O que é o universo absoluto da DC que vem fazendo sucesso? Eis que o alardeado Absolute Universo, o universo absoluto da DC, finalmente está entre nós. O equivalente ao universo Ultimate da Marvel Comics. Vem para trazer uma continuidade recorrente em uma realidade alternativa principal, com o propósito de ampliar as possibilidades narrativas dos ícones da casa. E principalmente, oferece um ponto de entrada mais amigável aos leitores, sem a carga de um cânone quase centenário na cronologia. Eu vou citar aqui, Gabriel, algumas mudanças para você comentar que eles fizeram no trio de heróis principais. Primeiro, Batman pobre e Coringa que não ri. Dois, Superman brasileiro, que já chegou na Terra adulto. E o terceiro, a Mulher Maravilha que não é de Temífera. Ela é criada por uma feiticeira chamada Circe. E aí, Gabi, tinha alguma coisa que te atrai ver essas histórias alternativas? Cara, eu estava bem pouco ligado nisso, na real. Depois dos novos 52, o ADC, para mim, meio que deu uma broxada. Tirando algumas exceções, tipo o Batman do Scott Snyder, tirando o Lanterna Verde, que são bons momentos dos novos 52, o resto pode tacar no lixo. E aí, refazer tudo isso de novo para uma versão Ultimate da Marvel, que já era uma bosta. A Marvel Ultimate sempre foi um lixo. Hoje em dia, ninguém ouve mais falar disso, né? Os caras... É tão errado, assim, que os caras partiram para uma Guerra Civil 2, né? Cara, eu estou bem pouco empolgado com isso. Não estou vendo quadrinho nenhum. Eu fiquei sabendo dessa notícia do que o Superman ia ser brasileiro, o Batman ia ser pobre, da Mulher Maravilha não estava sabendo. Mas são ideias que me dão preguiça, sabe? Me dão preguiça. Num primeiro momento, me dão preguiça. Mas vamos ver a repercussão, né? Quando mais pessoas confiáveis começarem a ler isso e darem suas opiniões, quem sabe me interesse. Num primeiro momento, putz, eu tenho uma preguiça enorme. Eu fico pensando, assim, tipo, como esses caras não têm a menor vergonha na cara, né? Porque a Marvel lança um quadrinho chamado Marvel Ultimate. Aí, nem mudar o nome, eles mudam, tá ligado? Descer Ultimate, foda-se. É isso, vamos imitar mesmo e vamos ver qual que sai melhor. Tem umas coisas, assim, que eu fico muito na dúvida, Gabi. A gente fala muito sobre como que você muda o personagem sem perder a raiz dele, né? Sei lá, o Batman é essa porra fruto de um maluco rico que perdeu os pais e não sabe lidar com o luto. Isso só aconteceria porque ele é um milionário. Eu fico muito curioso de saber como que eles vão fazer um cara pobre na mesma pegada, sabe? Não sei. É, no fim das contas, no fim das contas, o Batman pobre já existe. Chama-se Homem-Aranha. O Batman pobre é o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha tem poderes e o Batman não. Aí me soa meio assim... Nossa, vai parecer um que que é, sabe? Pra mim vai ser um que que é. O Batman sem dinheiro, porra, onde ele vai tirar o batinheiro pra comprar os gadgets dele, sabe? Onde ele vai tirar dinheiro pra ter um batirante? Pra ter um negócio pra escalar a parede? Pra ter uma barca, uma capa pra voar? O Batman sem dinheiro, ele não faz sentido, não faz sentido. O Batman sem dinheiro, ele não faz sentido.